Olá, meus alunos do curso de Pedagogia, tudo bem com vocês? Sou a professora Jéssica Geisa e nesse slide iremos trabalhar sobre comunicação humana. O ser humano tem grande necessidade de externar seus sentimentos e suas ideias, não é verdade? Comunicar, portanto, implica a busca de entendimento, de compreensão. Se uma pessoa ficar isolada de seus semelhantes, com alimentação e conforto físicos garantidos, mas privada de qualquer forma de contato com o mundo exterior, tenderá a apresentar rapidamente sintomas de ansiedade. Uma manifestação básica dessa ansiedade será a necessidade de falar com os outros. Temos aqui elementos da comunicação. A comunicação acontece quando temos a presença de alguns componentes essenciais, tais quais. Iremos conhecer aqui no slide. O emissor, quem envia a mensagem, pode ser também uma organização informativa, como rádio, TV, jornal. Temos um exemplo, é a televisão. Por exemplo, estamos assistindo um jornal. Quem produz o jornal, quem está ali no telejornal transmitindo, no caso, é o emissor. Eu estou assistindo o jornal, no caso, eu serei o receptor. É quem recebe a mensagem. Pode ser uma pessoa que lê, que ouve, ou um pequeno grupo, um auditório ou uma multidão. Por exemplo, em uma palestra, quem está apresentando a palestra, quem está dando a palestra, é o emissor. Já o público, o auditório, no caso, será o receptor. Mensagem. O objeto da comunicação. A mensagem é o objeto que existe dentro da comunicação. Ou seja, aquilo que se quer comunicar. Em um e-mail, por exemplo, a mensagem é o texto escrito. Temos o canal, que é o meio físico, através do qual se opera a comunicação. Pode ser visual, auditivo, tátil, olfativo ou gustativo, no caso, na alimentação. Exemplo, nós temos a televisão, rádio, internet, outdoor, que é aquilo de propagandas, fax, cartaz, etc. E tem o código. É o conjunto de sinais estruturados a partir do qual se pode efetivar uma comunicação. Temos aqui o exemplo. Língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa, o código nacional de trânsito, linguagem brasileira de sinais, no caso, Libras. Que também é considerado um código de linguagem. Temos o referente ou o contexto também na comunicação. O objeto ou a situação em que a mensagem se refere. Ou seja, é o assunto da mensagem, o contexto referente ao assunto da mensagem. Do que está sendo tratada aquela mensagem. Em um e-mail, o referente ou o assunto da mensagem pode ser um comunicado sobre uma reunião no local de trabalho. Pode ser propagandas, etc. Outro exemplo que temos é sobre o contexto, uma mensagem de, no caso, WhatsApp. O canal, no caso, é o aplicativo WhatsApp, utilizado pelo celular. E a mensagem, o contexto, é o que está sendo transmitido. No caso, eu mandarei uma mensagem, eu serei o emissor. Quem recebe, será o receptor. E o contexto é o que está escrito naquela mensagem, no caso, na mensagem via WhatsApp. Iremos falar agora sobre a linguagem. A linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de uma língua. E está na origem de toda a atividade comunicativa do ser humano. Aí temos aqui, agora iremos falar sobre língua, que é diferente de linguagem. Língua é um sistema de signos convencionais usados pelos membros de uma comunidade. Vamos entender um pouco mais a diferença entre eles. Língua é um instrumento de comunicação que se representa a parte social da linguagem. É formado por um sistema de signos convencionais e arbitrários. No caso, o alfabeto, um exemplo. Isso quer dizer que a língua é um tipo de código formado por palavras e regras por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam. Interagem entre si. Um exemplo que nós temos é a nossa língua portuguesa. Eu estou comunicando com vocês através da nossa língua. No caso, eu estou utilizando a nossa língua portuguesa. Se eu irei escrever, estarei utilizando um código, que é o quê? Os signos, por exemplo, o alfabeto, as palavras. É um meio de comunicação. Temos também a língua inglesa, que é utilizada em outro país. Língua espanhola e assim sucessivamente. Já a linguagem é o que possibilita a comunicação ao homem. Ou seja, é a capacidade do homem de se comunicar por meio de uma língua. É um exemplo que temos, libras. Libras é uma língua. É uma língua de sinais para surdos. Ela é considerada uma língua. E no caso, a linguagem é a forma como ela é expressada. No caso, que é sinais. Faz parte da natureza humana. Por isso, podemos dizer que todo ser humano possui, ao nascer, uma aptidão que permite a aquisição da linguagem. No entanto, sem que haja o convívio social, essa predisposição se atrofia. Observe aqui esse exemplo. Os níveis de linguagem. Tem esse primeiro bilhete. Mãe, hoje eu vou chegar tardão. Tem como deixar o jantar para mim no forno? Beijos. E temos esse outro aqui. Senhora Cristine, seria possível que a nossa reunião de equipe fosse adiada para a segunda-feira próxima? Visto que nessa data, alguns membros não estarão presentes em decorrência do feriado prolongado. Observe a diferença. Tanto na minha entonação, na escrita de palavras, e vamos entender por que existe essa diferença. Temos aqui, você sabia identificar qual é a diferença entre os dois recados? Poderia responder por que as pessoas se comunicam de maneiras tão diferentes? Provavelmente, você também já utilizou diferentes formas de linguagem em suas atividades cotidianas. Com certeza. E sabe por que? Isso ocorre porque, dependendo do meio em que nos encontramos, a maneira de nos expressarmos se modifica devido aos vários fatores, tais como regiões geográficas, ambiente, pode ser um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, um ambiente escolar, a diferença, na questão das palavras que iremos usar. No grupo sociais, nos falantes ou época. Essas diferenças acontecem porque o conceito de língua é bastante amplo, englobando todas as manifestações da fala, com suas incontáveis possibilidades. Dentro desse extenso universo, há também variações que não são decorrentes do uso individual da língua, mas assim de outros fatores. Temos os fatores geográficos, que são os dialetos, sociais, que são as gírias, profissionais, que são as linguagens técnicas, um exemplo que nós temos de linguagem profissional, por exemplo, é de um juiz e um advogado. Eles têm uma determinada linguagem profissional, que eu, no caso, eu sou leiga nessa parte. Eu não irei entender o linguajar técnico que eles irão utilizar, por exemplo, num julgamento, num tribunal. E situacionais, se é numa escola, se é num trabalho, se é numa igreja, se é numa praça. Falar e escrever também implicam profundas diferenças na elaboração de mensagens. Com certeza, falar e escrever. Existem diferenças tanto na elaboração da fala e principalmente na escrita. As variações chegam a tal ponto que acabaram surgindo duas modalidades distintas para o uso da língua, cada qual com suas especificidades. A língua falada e a língua escrita. Na língua falada, na linguagem falada, é mais despojada, é mais livre, ou seja, podemos utilizar a culta e a coloquial na falada. Intercalada com pausa e auxiliada por entonações. A situação do uso da língua falada determinará a aceitação ou não de giras, abreviações ou coloquialismo, dependendo do ambiente que se encontra. Temos um exemplo aqui. E aí, galera? Você, num ambiente familiar com seus amigos, é aceitável. Mas num ambiente de trabalho, jamais, né? Doutor Fernando, bom dia. Observe que aí já mudou até a forma de se falar. Estou com muita dor de cabeça. O que faço? Observe que ao falar, nesse caso, vamos supor que seja uma consulta. Exige, no caso, uma modificação na língua. Por quê? Você não está ali num ambiente familiar. Você está, no exemplo aqui, numa consulta. Exige mais uma elaboração das palavras. Já na linguagem escrita, ela é mais trabalhada. A escolha e a combinação das palavras são mais criteriosas. Não é permitida a repetição de palavras. É necessário perseguir a clareza das ideias. E a entonação é marcada por pontuação. Temos um exemplo aqui. Ao lado dos inegáveis benefícios trazidos pelo recente desenvolvimento econômico do Brasil, vem emergindo em escala crescente problemas intimamente dependentes do binômio industrialização-urbanização. Destacando-se, entre elas, observem o uso das vírgulas, pontuação tem que ser corretamente utilizada, a poluição ambiental e os infortunios do trabalho, representados estes últimos, pelos acidentes do trabalho e pelas doenças profissionais. Isso aqui é uma publicação da revista Saúde Pública. Observe que ao escrever, a entonação tem que ser bem colocada, os sinais de pontuação também. Temos aqui a linguagem formal, é usada em situações que requerem o uso mais elaborado da linguagem. Podem ser tanto situações de fala, quanto de escrita, na linguagem formal. Na oralidade, por exemplo, em uma entrevista de emprego, você usará a modalidade oral formal. Nada de gírias, nada de abreviações de palavras. Por outro lado, quando você necessitar escrever uma carta, solicitando uma vaga em determinada empresa, ou um requerimento, usará a modalidade escrita formal, a chamada língua padrão, ou norma culta. Ou seja, tem que ser utilizada as normas gramaticais, ao escrever. Por exemplo, em um currículo, é inaceitável erros de português. Erros de pontuação, erros de acentuação, erros de palavras, na linguagem escrita. Caso você vá para uma entrevista de emprego, é também aconselhável você utilizar a norma culta, que é aquela que segue, que rege a gramática. Já na informal, é usada em situações que possibilitam o uso mais livre da linguagem, que é aquele do nosso dia a dia. Tanto na modalidade falada, como na escrita. Um exemplo que nós temos é uma conversa em uma rede social, o WhatsApp, temos o costume de abreviar palavras, de simplificar. Isso aí é na linguagem informal, lógico que isso aí é com intimidade, com pessoas que conhecemos. Quando você está em um grupo de amigos, pode usar a linguagem de uma forma mais livre, como em expressões do tipo tô, que ocorre de ser estou, para dizer estou, e pra, que é para dizer para. As variações linguísticas diferenciam-se em quatro grupos sociais. Temos aqui, diastráticas, temos as regionais, que é a diatópicas, históricas, que são as diacrônicas, e as estilísticas, que são diafásicas. Aí temos as variedades regionais, que são geográficas, ou diatópicas, que são as variedades de região, no caso, no Brasil, existem cinco regiões, né? Em cada região existe a sua linguagem local. São variedades linguísticas que sofrem forte influência no espaço geográfico ocupado pelo falante. Ou seja, dependendo da região em que o falante se encontra, existe ali aquele linguajar utilizado por aquela determinada região. Em um país com dimensões continentais, como o Brasil, elas são extremamente ricas. Um exemplo que nós temos é de uma pessoa que mora no sudeste, no caso, São Paulo, e uma pessoa que mora no nordeste, no caso, a nossa região aqui. Observe que existem diferenças tanto na entonação, tanto em algumas palavras, tanto em um número, quanto em peculiares linguísticas. Essas variantes são percebidas por dois fatores. Sotaque, que é o que eu digo que é primeiramente reconhecido ao conversar com uma pessoa, de uma determinada região, que seja diferente da sua, que temos os fenômenos fonéticos, ou fonológicos, em que uma pessoa de uma determinada região pronuncia certas palavras ou fonemas de formas particulares. Um exemplo que nós temos é a palavra porta. Nós, aqui do Piauí, do nordeste, pronunciamos porta. Já na região sudeste, um exemplo de quem mora em São Paulo, pronuncia porta. Ela puxa mais um pouquinho o R, né? São exemplos de forma como os goianos pronunciam o R ou os cariocas pronunciam o S, que é mais chiado, né? E temos o regionalismo, fenômeno ligado ao léxico, que é, ou seja, o vocabulário, que consiste na existência de palavras ou expressões típicas da determinada região. Em Goiás, por exemplo, normalmente se diz mandioca. No sul, aipim. E aqui no nordeste, conhecemos por macaxeira. Temos as variedades sociais ou diastráticas. São as variedades linguísticas que não dependem da região. Ou seja, não importa se é norte, nordeste, sul. Depende-se do convívio social, do grupo social em que a pessoa está inserida. Das pessoas com quem ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem em grupos em razões de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanos, idade, gênero, sexualidade ou religião. Há dois fatores que contribuem para a identificação das variedades sociais. As gírias, que são palavras ou expressões informais, efêmeras e normalmente ligadas ao público jovem. Ou seja, as variedades sociais, ela vai de acordo com a sociedade em que você está inserido. Por exemplo, um jovem, é aceitável ele falar gírias entre eles? Já uma pessoa idosa, não. Então, é mais comum você ver gírias em pessoas no grupo social mais jovem, não é assim? E temos jargão, como é o termo técnico. Palavras ou expressões típicas de determinados ambientes profissionais. Temos as variedades históricas, são percebidas por meio do arcaísmo, palavras ou expressões que caíram no desuso no decorrer do tempo. Encontramos muito em textos literários. Um exemplo que nós temos é na palavra vós-me-sê. É uma variedade histórica. Era utilizada antigamente tanto na linguagem falada como na escrita, mas hoje em dia podemos dizer que caiu no desuso. E temos as variedades estilísticas que surgem da adequação que o falante faz no seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo o estilo exige o uso da linguagem coloquial. A dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal. Portanto, caberá ao falante ou redator ou dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las às situações comunicativas. Ao estilo exigido pelo texto. Temos aqui um exemplo, depois vocês observem, olhem com mais calma, as diferentes variações linguísticas que foram citadas aqui no slide. Temos a coesão e a coerência. Existem diferenças, elas são de extrema importância na elaboração de um texto. Coesão e coerência são dois elementos importantes na construção de um texto. Sem a coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras num todo organizado. Isto é, em um texto. Se o texto não tiver uma coesão, ele jamais será considerado um texto. Por quê? Porque as palavras não existem conexão, ou seja, não fará sentido. Para que um texto seja entendido de forma correta, é preciso que existe uma coesão harmoniosa entre as várias partes, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma parte tem que estar ligada à outra, mesmo que exija um grande parágrafo de diferença entre elas. Temos a coesão referencial, é usada em pronomes e expressões argivebiais, para evitar repetição de termos já citados. Temos aqui um exemplo. Você viu minha prima por aí? Aí, ela disse que vinha hoje. Ela quem? Já foi... Observe aqui, que para evitar a repetição de minha prima, foi usado aqui o pronome. Ela. Essa bolsa é minha. Onde está a sua? Da mesma forma. Temos a coesão sequencial, que é o uso de conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos, ou fazem ligações entre orações. Temos aqui o exemplo. Perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Isto posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Temos aqui a coesão lexical, que são utilizados recursos coesivos que possibilitam a manutenção do assunto sem repetir as palavras. Um dos pesquisadores estava mais próximo de uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. Observe que não houve repetição de palavras. E temos a coesão por substituição, que é usada em palavras que retomam outras já faladas. Existindo, entretanto, uma nova definição desse termo, sem que exista correspondência total ao primeiro termo. Temos aqui dois exemplos. Meu pai pediu bolo de limão e eu pedi um de morango. Observe que houve a exclusão da palavra bolo, mas houve o entendimento da frase. Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também. Houve a emissão da palavra terno novo. Veja o exemplo deste texto sem coesão. No caso, é uma música, é um trecho de uma música. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Saibam que o que eu sinto não mudará. Temos aqui uma música de Vanessa da Mata. É totalmente sem coesão. Observe que as palavras não existem sentido uma com a outra. Para ter coesão e coerência, o trecho poderia ser escrito da seguinte forma. É só isso, então, não tem mais jeito. Por isso, acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas sabia que o que eu sinto por você não mudará. O entendimento está mais fácil, é mais agradável de ler também. Criando a coerência, agora iremos falar sobre a coerência textual. Para atingir o objetivo de passar uma mensagem clara e compreensível, um bom texto deve conter alguns elementos que facilitam o entendimento do leitor, seguindo a linha de pensamento que possa ser acompanhada ou entendida. Elementos importantes da coerência textual. Escrever de forma clara, simples, objetivo e concisa. Fazer a estruturação da ideia principal, ou seja, o que aquele texto irá tratar. E depois das ideias secundárias, sobre o que eu irei falar. Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico, ou seja, as ideias têm que estar de acordo com o tema central. Cruzamento de ideias em harmonia entre fatos. Propagar a informação importante, com ênfase nas partes mais importantes. E expor informações suficientes para que haja entendimento do texto. Tem a coerência narrativa, que diz respeito ao modo como a história é contada, fazer sentido. Tem a coerência figurativa, que está explicando na postura de vocês. é tratada da descrição de personagens, de modo que suas ações e adjetivos atribuídos a elas não apresentem contradições. E temos a coerência argumentativa, quando optamos por manter a mesma linha de raciocínio e argumentação em nosso texto, evitando que o leitor fique confuso, que é na coerência argumentativa. Esse é o primeiro slide da nossa videoaula. Em breve, daremos continuidade com a continuação da postura de vocês. E eu preparei para vocês um segundo e um terceiro slide, viu? Aguarde a próxima aula. Obrigada. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto